Desta noite, graduou-se em Engenharia Eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Obteve os títulos de mestre e de doutor no Instituto de Física, da Unicamp, onde leciona desde 1982. Atualmente é professor titular no Departamento de Eletrônica Quântica. Professor, então, Carlos Henrique de Brito Cruz, para apresentar a conferência Os Desafios da Ciência na Fronteira do Conhecimento. Obrigado. Boa noite. Como vocês estão vendo ali na tela, eu mudei o título que me deram. E a razão da mudança é que eu achei que seria mais interessante falar um pouco da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil, mas de um jeito diferente do jeito que se fala. Em geral, quando vai falar da ciência e da tecnologia no Brasil, vira sempre uma lista de reclamações, quais são os problemas que tem, falta isso, falta aquilo. E eu vou fazer mais ou menos o lado negativo disso. Eu queria contar para vocês sobre muitas das boas coisas que a ciência e a pesquisa têm feito para o Brasil ser melhor. Porque eu acho que a gente precisa saber mais sobre isso. Porque debater ciência e tecnologia e as fronteiras do conhecimento, inclusive, não é só fazer um debate sobre quantos papers publicou, quanto dinheiro tem, que país tem isso, que país tem aquilo. Eu acho que tem uma parte importante que a gente está perdendo um pouco no debate no Brasil, que é conhecermos mais sobre qual ciência está sendo feita. O que tem sido descoberto no nosso país? O que os engenheiros, os físicos, os geógrafos, os historiadores, os sociólogos estão estudando no Brasil que afeta a vida dos brasileiros ou que descobre coisas interessantes para o mundo inteiro? Então eu pensei em inverter a equação e falar desse jeito. E aí eu vou dizer para vocês que um dos, talvez o maior desafio para a ciência e para a tecnologia no Brasil, de onde eu vejo, ou seja, lá na FAPESP, que é uma agência de financiamento à pesquisa no estado de São Paulo, é o desafio de conseguir que, com a ciência, daquela ciência, daquela pesquisa que nós já fazemos, conseguir mais impacto a favor dos brasileiros. Quer dizer, o desafio não é só o desafio de fazer mais ciência, de formar mais alunos, não sei o quê. Tem um outro desafio que é, como é que faz para aquilo que a gente já faz ter mais efeito na vida dos brasileiros. E aí a gente lá na FAPESP tentou sistematizar essa discussão pensando em três dimensões do impacto da pesquisa na vida das pessoas. Que é o impacto social, que tem ideias que vão ajudar a sociedade a se conhecer melhor, podem, por exemplo, ajudar a fazer políticas públicas melhores, mas o simples fato da sociedade se conhecer melhor, melhora a sociedade, porque melhora como as pessoas tratam umas às outras e assim por diante. Impacto econômico, que é aquele que, em geral, é a parte mais popular, toda vez que alguém fala sobre efeitos da pesquisa, eles querem falar de impacto. Quantos empregos criou, quantas empresas apareceram, etc. É um impacto relevante, mas não é o único efeito da ciência e da pesquisa na sociedade. E aquele que chama-se, a gente denomina lá na FAPESP, o impacto intelectual. Quer dizer, quais que são as ideias que pessoas descobrem e que são tão importantes que vão fazer que outros queiram descobrir ideias relacionadas com aquelas. É aquela coisa de ver um problema de um jeito novo que ninguém tinha visto e que estimula a criação de ideias a partir daquilo. Então, eu acho que, quando a gente vai falar de impacto da ciência, nós estamos falando dessas três coisas, o impacto da pesquisa. E o que eu queria dizer para vocês é que esse assunto, esse desafio do impacto da pesquisa na sociedade, não é um assunto só do Brasil, não é só aqui que tem esse debate. Eu acho que até pelo contrário, o debate está um pouco atrasado aqui no Brasil, porque os brasileiros estão falando pouco e estão falando mal, estão falando de um jeito meio simplificado sobre isso. No mundo inteiro, tem um debate gigantesco sobre isso. Em todos os países mais importantes em ciência e tecnologia no mundo, tem uma discussão muito, muito intensa nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na China, na Coreia, sobre como é que faz para extrair mais benefício para a sociedade da pesquisa que acontece no país. Isso aí, eu acho que, de alguma forma, é um pouco sintetizado num editorial que saiu numa revista importante em ciência, que é a revista Nature. Muitas décadas falam sobre a ciência no mundo, e eles frequentemente têm editoriais e comentários, e no mês de fevereiro desse ano, saiu esse editorial chamado Beyond the Science Bubble, que desafia os cientistas do mundo a saírem da bolha da ciência e se conectarem com a sociedade. Veja que isso é uma coisa, esse editorial, eu achei particularmente impactante pelo que ele fala, porque, em geral, nessa revista, ou na outra revista irmã dela, que é a Science, eles sempre começam o argumento defendendo, não, a ciência básica é muito importante para a sociedade, quem não entende isso é ignorante, etc, etc. Mas esse editorial não fala isso, fala diferente. Nesse editorial, eles estão comentando e dizendo ali, olha, que Research Leaders in the United States and elsewhere should address the needs and employment prospects of taxpayers who have seen little benefit from scientific advances. Veja que eles estão fazendo uma acusação séria para a ciência. Eu acho até que eles, na minha opinião, eles exageraram a dose aí nesse subtítulo, mas é uma coisa, numa revista que tem enorme tradição em falar de ciência no mundo, que a gente deve prestar atenção, porque está traduzindo um pensamento, está explicitando um pensamento que é relevante, não é um pensamento... Eles estavam aí nessa época, um pouco, em fevereiro de 2017, sob o choque da posse do presidente Trump nos Estados Unidos. O mundo inteiro estava meio tentando se reequilibrar para entender isso aí. Mas é uma coisa relevante que serve para a gente entender que o debate sobre impacto da pesquisa não é um debate motivado por ignorância de políticos que não entendem o valor da ciência. É motivado por pessoas que pagam impostos, que querem ver o que acontece com aquele imposto que eles pagaram e que foi usado para financiar a pesquisa. É uma coisa legítima. E é uma coisa legítima que os cientistas se dediquem e gastem tempo para explicar e para mostrar isso. Então esse é o pano de fundo do que eu quero contar para vocês. E aí eu escolhi para mostrar para vocês algumas coisas que ajudam a gente a entender uma coisa que muitas vezes no debate sobre ciência e tecnologia no Brasil, eu acho que é um pouco incômodo, que é sempre uma ideia de que isso aí, o benefício da ciência e tecnologia para os brasileiros está no futuro. É uma coisa sempre meio subalterna de falar, não, a gente ainda não é muito bom, não sabemos fazer as coisas, mas se a gente ficar fazendo, um dia vai ter bons resultados. Mas o que eu quero contar para vocês é que já tem bons resultados. Quer dizer, tem resultados importantíssimos para os brasileiros da ciência e da tecnologia que é feita por brasileiros, não exclusivamente, mas em nenhum país do mundo as pessoas fazem exclusivamente a ciência e a tecnologia. Sempre interagem, colaboram, leem os papers dos outros, vão na conferência, debate, como vocês aqui. E isso eu vou contar para vocês em coisas relacionadas com energia, saúde, aviões, meio ambiente, sociedade, alimento, que são coisas importantes numa sociedade, tirando os aviões, que alguém pode fazer o argumento, ah, isso aí é coisa de rico, que vai viajar de avião e tal, mas alimento, saúde, meio ambiente, sociedade, todo mundo quer, está certo? É coisa relevante para a sociedade inteira. Então, eu vou começar com o assunto da energia. Vocês pensem bem, um país que nem o Brasil, 200 milhões de habitantes, uma economia com dificuldade, mas que vai prosperando e, às vezes, não prospera, está certo? Mas um país grande. É um país que consegue chegar perto de ter autossuficiência energética. Tem poucos países no mundo que conseguem isso, mesmo os mais ricos do mundo, que conseguem produzir a energia toda que usa. Isso aí é uma conquista importantíssima para o Brasil e é uma coisa que não é que o Brasil nasceu com autossuficiência energética. Teve uma época nos anos 70 do século passado que o Brasil se viu confrontado com uma situação onde nós não vamos ter dinheiro no ano que vem para comprar petróleo para fazer andar os carros do Brasil. E ou o Brasil vai parar ou o Brasil vai achar uma outra alternativa. Aí o Brasil resolveu fazer duas coisas. Resolveu uma coisa meio razoável, mas considerada na época muito difícil, que é vamos procurar petróleo em lugares do Brasil, especialmente na plataforma continental, porque é capaz que tenha e aí vai gerar petróleo para nós. E a outra coisa mais esquisita ainda foi vamos fazer os carros andarem movidos a etanol de uma planta que nós vamos plantar, vamos colher e vamos virar em álcool e vamos pôr no automóvel. O mundo achou que isso era uma maluquice. Até hoje o mundo acha que isso é uma maluquice. As pessoas falam, não, esse negócio de fazer carro andar com cana é muito esquisito, só lá no Brasil. E é só no Brasil que tem. Então isso daí são duas coisas, quer dizer, esse assunto da bioenergia, o Brasil é a única economia industrializada do mundo que não depende exclusivamente do petróleo para os seus veículos leves. Se alguém desaparecesse todas as moléculas de gasolina do mundo, aquele da ficção científica, na história do super-homem, tinha o Brainiac, fazia coisas esquisitas. Se ele aniquilasse todas as moléculas de gasolina, o único país que continuava funcionando seria o Brasil, porque consegue fazer um combustível alternativo à gasolina, coisa que o mundo inteiro procura jeito de fazer. E o que é incrível, na minha opinião, os brasileiros não reconhecem isso, porque os brasileiros estão acostumados com isso. Desde que a gente é criança, a gente para no posto de gasolina e o pai e a mãe põem álcool, põem gasolina, ou põem gasolina com 25% de álcool, e a gente fica pensando em todo lugar do mundo deve ser assim. Mas não é. Não tem nenhum outro lugar do mundo que faz esse tipo de coisa. Então isso é uma conquista importante de tecnologia no Brasil, está certo? Esse assunto de que 95% dos carros que se vendem no Brasil são carros do tipo flex. Desse que você pode pôr gasolina ou álcool ou a mistura dos dois. E, como eu falei para vocês, o complemento disso foi o assunto de achar petróleo e extrair o petróleo na água profunda. Primeiro extraia do raso, aí vai indo para o mais fundo, mais fundo, mais fundo, até chegar no assunto do pré-sal recente. Você veja, não é uma coisa que o Brasil pegou a tecnologia dos outros. Os brasileiros estavam estudando isso há muito tempo. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é o título de um paper do professor Goldenberg, que hoje é presidente da FAPESP, em 1978. Em 1978 ele começou a estudar essa área de pesquisa chamada o balanço de energia do combustível. Ele foi a primeira pessoa no mundo que fez uma conta sobre quanta energia gasta para produzir um litro de etanol e quanta energia se tira de um litro de etanol. Isso aí é uma conta boa ou uma conta ruim? Então é um assunto velho e antigo para os brasileiros. E você veja, continuam estudando isso. Aqui uma equipe da Unicamp estudou o greenhouse gases emission in the production and use of etanol from sugar cane. Porque aquela pergunta inicial do professor Goldenberg, que era, dá para tirar mais energia do que a gente põe para produzir? A pergunta ficou mais sofisticada com o tempo, porque no meio, de 1978 para cá, apareceu um outro assunto. Não é só tirar a energia, é tirar a energia e não encher a atmosfera de gases de efeito estufa, de gás carbônico. Então a pergunta ficou sendo, que era uma, ficou sendo duas. E, por sorte, o Brasil ficou em boa posição para responder de um jeito positivo as duas perguntas. Tirar mais energia do que põe, certo? E, ou pelo menos, não é mais, mais energia que põe não pode. A termodinâmica diz que não dá, certo? Mas é tirar a energia quase toda aquela que você põe. E, além do mais, fazer isso sem botar mais gás carbônico na atmosfera. Porque, é claro, quando você está produzindo uma planta, quando você faz a combustão, aquilo que todos nós aprendemos no terceiro, é ginasial, químico-orgânica, faz combustão, sai gás carbônico e água. O gás carbônico vai para a atmosfera. E aí a gente usa aquilo que a gente aprendeu no terceiro ano primário, que era a fotossíntese. Que aí a planta pega o gás carbônico e fixa na planta e vira em celulose. Então o gás carbônico sai e volta, sai e volta. Então, é isso aí que eles estudaram aqui. Você vê, todos os autores, gente daqui do Brasil. Depois, tem pesquisadores no Brasil que estudam como é que faz para aumentar a produtividade da cana de açúcar na terra. Como é que você passa dos 84 toneladas por hectare de hoje para 380 toneladas por hectare? E aí aparece uma outra pergunta. Não basta só fazer a cana que faz isso. Como é que faz isso sem destruir o meio ambiente, sem acabar com a água disponível? Porque todas essas perguntas vão aparecendo. Quando você planta pouca cana, ninguém pergunta demais quanto a água usa, etc. Mas quando você vai plantar muita, a pergunta fica totalmente relevante e importante do ponto de vista da sustentabilidade. Muitos pesquisadores no Brasil trabalham com isso. Ao ponto que, por exemplo, hoje em dia, cientistas do Brasil publicam mais artigos científicos sobre cana de açúcar do que cientistas de qualquer outro país. Quer dizer, o país onde tem mais gente que entende dessa planta é aqui no Brasil. O que faz sentido, porque é um lugar que vive da cana de açúcar. Como resultado disso, vejam só que coisa interessante. No Brasil, em 2014, 40% da energia veio de fonte renovável. Tem nenhum país industrializado onde 40% da energia vem de fonte renovável. Tem país industrializado onde 40% da eletricidade vem de fonte renovável. Mas 40% de toda a energia, a média dos países da OECD é 7%. Então, 40% de energia de fonte renovável é uma mega conquista que o Brasil conseguiu fazer. E, além disso, desse 40% de fonte renovável, tem uma parte que é hidroelétrica, mas olha lá, quase 20% é a energia que vem da cana de açúcar. Então, isso é uma realização a favor do Brasil, que faz o Brasil funcionar melhor. Olha o que aconteceu no estado de São Paulo, entre 1980 e 2013. Em 1980, 62% da energia que fazia funcionar o estado de São Paulo vinha do petróleo. O estado mais industrializado do Brasil. Em 2013, esse percentual baixou para 38%. Olha como a energia da cana aumentou ali. Esse gráfico aqui é o que todos os países do mundo estão tentando fazer. E pouquíssimos conseguiram. Bom, passo para o outro assunto. Avião, aerodinâmica. Olha aqui, aqui eu mostro para vocês dois papers com títulos, daquele título bom de papers científicos. Aquele título que qualquer um que não seja da área não consegue entender nada que tem ali. Então, aqui o professor estudou um adaptive mesh refinement for coarsening the aerodynamic flow simulations. E aqui ele estudou Navier-Stokes... O que está escrito ali? Based Study into Linearity in Transonic Flow for Flutter Analysis. Quer dizer, tem gente no Brasil que estuda essas coisas. A equação de Navier-Stokes, eu me lembro mais ou menos do curso de engenharia, uma equação horrorosa, com derivadas parciais e etc. Mas tem gente que entende disso aí. Como tem gente que entende disso aí, torna-se possível no Brasil desenvolver tecnologia de aviões, como esse exemplo que eu estou mostrando aqui. O avião que está aqui na foto é esse avião que a Embraer vende no mundo inteiro. Vocês frequentam os aeroportos do mundo, vocês vão ver que quase todos têm esse avião da Embraer, o avião de 100 passageiros da Embraer. O que muita gente não sabe no Brasil, inclusive na comunidade científica, é que foram os cientistas da Unicamp, do ITA, do CTA, da USP, da Federal de Santa Catarina e da Embraer, que ajudaram a fazer esse avião funcionar. E essa figura que está aqui do lado esquerdo, é uma figura que estava no relatório do projeto de pesquisa, que a FAPESP financiou junto com a Embraer, dois anos antes de ter o primeiro avião. Isso aí é um negócio que chama o mock-up, quer dizer, é quando você faz o avião virtual, o avião no computador. E você testa o que vai acontecer, por exemplo, aqui quando o avião aterriza na pista encharcada. E você quer que a água não entre na turbina do avião, senão coisas não boas podem acontecer. Mas olha que engenharia é bem feita, que ciência é bem feita. Olha quando você, daí há dois anos, fez o primeiro avião, o que aconteceu quando foram fazer o teste? Exatamente aquilo que estava na previsão dos engenheiros. Não foram os engenheiros da Boeing que fizeram isso, nem da Airbus, foram os engenheiros de São José dos Campos que fizeram. Quer dizer, gente que estudou como é que faz engenharia de direito, como é que faz cálculo de computador, fez todas as listas de exercício de cálculo numérico, de cálculo 1, de cálculo 2, está certo? Reclamou que não entendia para que serve isso, não sei o que lá. E eles fizeram esses aviões que geram milhares de emprego no Brasil, que gera dinheiro de exportação e assim por diante. É outro caso de como é que pesquisa, engenharia e estudo, ensino superior bem feito, ajuda o Brasil a prosperar. Esse outro aqui é o assunto do alimento. Alimento, o Brasil virou uma espécie do celeiro do mundo para produzir alimento. E vocês vejam, de 2006 a 2010, o rendimento da agropecuária do Brasil aumentou 4,28% no ano. Em segundo lugar, esse foi o país que mais aumentou o rendimento da agricultura. Em segundo lugar, a China, 3,25%, Chile, 3%, etc. E esse aumento de rendimento que vem acontecendo há muitos anos, o dado aqui é de 2006 a 2010, mas dá para achar o dado para trás, vai causando que, por exemplo, isso aqui é o dado que está em um relatório lá que fizeram para nós na FAPESP, o preço do alimento nas cidades no estado de São Paulo, de 1970 e quanto está escrito ali? 4. Porque aqui tem um ângulo, não é que eu não enxergo, vocês vão pensar que eu sou velho e não enxergo, mas não é. É que tem um ângulo e eu não consigo ver direito ali. 74 até 2000 e pouco, olha lá, baixou 1 para 0,2, quer dizer, ficou um quinto o preço da coisa. Isso aí afeta a vida de todos os brasileiros. Porque teve agrônomos, teve engenheiros agrícolas, teve bioquímicos, biólogos, que estudaram as plantas que tem no Brasil, as sementes. É claro que aí tem efeito de semente desenvolvida internacionalmente, etc., mas tem o efeito dos brasileiros conhecerem o solo que tem no Brasil para fazê-lo funcionar melhor, fazerem melhoramento genético, etc., para reduzir o preço do alimento desse jeito. Esse outro caso aqui é o caso da saúde, que é um caso que eu peguei para mostrar para vocês. Esse aqui é outro. É um assunto do paper que ninguém entende o que está falando. Mas esse paper aqui, os pesquisadores estão falando de uma coisa chamada Personalized Biomarkers. É uma equipe de pesquisadores, todos aqui são brasileiros. A professora Ana Maria Camargo é a líder do grupo, aí são vários estudantes, colaboradores, etc. Do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E eles descobriram uma coisa muito espetacular. Eles descobriram um jeito de fazer um exame de sangue num paciente que teve câncer, fez um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, o tumor reduziu ao ponto que ele fica invisível, porque aí você pensa que o tumor desapareceu. E aí a dúvida que todo mundo fica é, será que vai voltar ou não? Certo? Eles descobriram um jeito de fazer um exame de sangue semanalmente nas pessoas, e usando técnicas de biologia molecular, eles conseguem dizer, um ano antes do exame de imagem ser capaz de dizer, se o tumor vai voltar. Um ano antes, imagina quanto tempo você vai comprar na vida dessa pessoa, porque você começa o tratamento que tem que fazer um ano antes. É um assunto espetacular para os brasileiros. Esse hospital é um dos poucos hospitais do mundo que está usando essa coisa, porque eles descobriram ali. Então faz parte agora do protocolo de tratamento desse hospital, usar isso quando os pacientes de um certo tipo de câncer fazem a radioterapia, a quimioterapia, etc. Então, você vê, esse projeto aí foi financiado pela FAPESP, para estudarem biologia molecular da pessoa que fez o tratamento. Ficaram quatro anos estudando isso, até descobrir um jeito de fazer uma coisa que vai ajudar milhões de pessoas daqui para frente. Laboratórios onde pesquisadores aqui do Brasil colaboram com pesquisadores de outros países. Esse aqui é um laboratório Unicamp, Universidade de Oxford, Universidade de Toronto, para estudar essas moléculas chamadas quinases. Todo mundo vive falando aí no Brasil, ah, no Brasil tem pouca colaboração da universidade com a empresa. Não é verdade. Olha só, esse laboratório que fica aqui a 300 metros, aí morro acima, na Unicamp, ele é cofinanciado por 10 das maiores farmacêuticas do mundo, para estudar essas moléculas de um jeito que é um jeito de open access de resultados. Eles não fazem nenhuma patente. Tudo que eles fazem, eles publicam o mais rápido possível. Para todo mundo no mundo poder usar o resultado para... Aí sim, a farmacêutica pode pegar a molécula e o resultado que eles publicaram e usar para o que ele quiser. Mas o laboratório que está na universidade não segura tecnologia nenhum. Liderado aqui na Unicamp pelo professor Paulo Arruda. Esse outro caso aqui é também interessante. Biodiversidade. O FAPES tem um programa que tem 300 cientistas aqui em São Paulo estudando a biodiversidade de São Paulo há muitos anos. Biota, chama. Uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, aqui eles publicaram um artigo bonito na Science, em 2013, sobre como é que é que a extinção de pássaros muda a maneira como a semente grande propaga na floresta. Quando extingue pássaro grande, os pássaros pequenos não conseguem carregar a semente grande e as árvores da floresta, essa conexão que tem. Estudaram, bonito, publicaram na Science, essas coisas legais. Ciência de boa qualidade. Ao mesmo tempo, os cientistas que aprendem a fazer isso, eles trabalham com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado para ajudar a Secretaria a fazer leis e decretos sobre conservação, onde, olha só que legal, considerando, aqui é a resolução Secretaria do Meio Ambiente, número não sei qual, considerando os resultados obtidos pela equipe de pesquisadores do projeto Biota FAPESP, o Secretário do Meio Ambiente decreta que a conservação vai ser feita desse jeito, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. É lei baseada em ciência. Você não encontra isso em qualquer lugar do mundo. É outro resultado onde os pesquisadores aqui do Brasil ajudam o Brasil a funcionar melhor e a sociedade a se beneficiar. Aí tem pesquisadores que estudam coisas diferentes, porque a gente não deve ficar fixado que só tem que estudar a coisa onde você vê a aplicação. Esse aqui é um caso que a gente gosta ali na FAPESP, porque a FAPESP gosta de financiar também aquela pesquisa onde você não sabe direito qual que é a aplicação, certo? Aí é no mundo da filosofia, filosofia antiga. Importante estudar a filosofia antiga porque você aprende coisas importantes, porque os gregos, eles eram muito espertos, eles pensavam nos problemas que hoje em dia o mundo ainda tem e ainda não entendeu. Então aqui, esse professor chamado Marcos Zingano, publicou aqui, Marcos Zingano, da USP, ele fez um capítulo, ele é um dos cientistas do mundo que mais entende de filosofia socrática. Ele fez, isso aqui é um capítulo que ele fez chamado Acrasia e o Método da Ética. Você sabe o que é a acrasia? Acrasia é uma condição, é aquela, os gregos puseram, criaram essa palavra aí. Não é quando você não sabe usar a crase, aí o problema é outro, certo? A acrasia é quando a pessoa faz uma coisa que está errada sabendo que está errada. E aí a pergunta dos gregos é por que acontece isso, certo? Então, você vê, a acrasia claramente é um assunto popular em Brasília. É importante dos brasileiros estudarem e entenderem o que acontece com a acrasia. Aqui repetiu. Esse outro caso aqui também é legal porque mostra como é que é complicado esse assunto de... As pessoas acham que é fácil, né? Eles vêm e sentam numa mesa com a gente, os políticos, etc. e falam, ah, precisa colaborar mais a universidade com a empresa. Manda eles colaborarem lá. Só que ciência não é desse jeito. Ninguém manda no cientista, ninguém fala para ele, faz uma coisa, descobre uma coisa amanhã. É de um jeito muito mais complexo que isso acontece. Isso aqui ilustra um desses casos. Aqui, dois professores da Escola Politécnica da USP, Ferreira e Ana Gerrara, em 2001, fizeram um paper. De novo, desses papers que quando reúnem os políticos, etc., falam, ah, esses professores só fazem coisa inútil, a gente nem consegue entender o que eles estão fazendo. Olha lá. Unsteady heat conduction in elliptical cylinders. É uma coisa estranha, certo? E, na verdade, você fala, bom, talvez se eu leio o resumo, eu consigo entender melhor, mas só piora a situação, viu? Porque é uma coisa que um 3D elliptical cylinder, a non-ortogonal analytical transformation, converting an elliptical cylinder into a parallelepiped. É uma espécie de fazer uma dieta no cilindro e ele vira um parallelepiped. Mas o assunto que eles trataram era um assunto assim, é estudar um problema matemático difícil, que ninguém tinha estudado, ninguém tinha resolvido, sobre como é que você faz para calcular, de um jeito gerenciável, o fluxo de calor num cilindro, que não é um cilindro com seção circular, mas ele é meio achatadinho, por isso que fica elítica a seção do cilindro, certo? Então, é um problema matemático, é um desafio do ponto de vista do cálculo, da matemática, das equações de Fourier, etc. Bom, isso eles fizeram em 2001. Em 2009, esses mesmos professores descobriram a seguinte ideia. Eles falaram, puxa, se eu consigo calcular o fluxo de calor num cilindro, num cilindro elítico, então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar uma pessoa e dividir em vários cilindros elíticos. Tem um no antebraço, um no braço, um no tronco, um na cabeça, um na perna, e aí eu consigo calcular o fluxo de calor nas pessoas. Como é que o calor entra, como é que o calor sai, e consigo dizer a temperatura das pessoas. E a temperatura de cada lugar das pessoas. Quando eles descobriram isso, aí chegou o povo, olha lá, a pessoinha transformada em cilindros elíticos ali. Está certo? Aí você consegue mapear tudo, simular e comparar com a medida e começar a entender o problema. É um modelo. Quando eles fizeram isso, aí chegou o povo da Embraer e falou, ah, isso aí nós queremos. Aquele negócio lá de unsteady heat cylinder, não sei, mas... Essa coisa de calcular a temperatura das pessoas, nós queremos, porque nós fazemos avião e uma das coisas que faz desconforto para as pessoas no avião é quando certas partes do corpo delas esquenta demais no avião. E aí as pessoas acham aquele avião ruim. Então, se a gente usar esses modelos e melhorar a maneira como o calor é trocado no avião da Embraer, nós vamos vender mais avião. E aí juntou-se a Embraer, a Poli da USP, a FAPESP, para fazer ali na Poli um centro de pesquisa sobre engenharia de conforto aeronáutico. Olha lá. Eles levaram um avião para lá. Isso aqui é dentro da Poli. Está aqui o professor Yanagihara, sentado na primeira cadeira. Aí eles estudam tudo o que acontece dentro do avião. O fluxo de calor, o fluxo de ar, como é que diminui o barulho do ar-condicionado. Aquele problema que todo mundo fica curioso, mas não pergunta no avião, que é se a pessoa, duas cadeiras para trás, espirrar, será que eu vou pegar a gripe dele ou não? Está certo? Então eles sabem te dizer com que fluxo de ar que tem que pôr para não passar ou para passar. que é outro exemplo legal de como coisas aprendidas e descobertas aqui ajudam o Brasil a melhorar. Essa aqui eu nem vou gastar muito tempo, mas é a ciência política. Está certo? A professora Argelina, foi daqui da Unicamp há muitos anos, o professor Fernando Limonja, agora eles são do SEBRAP, estudaram muitos trabalhos publicados sobre Presidential Power, Legislative Organization, and Party Behavior in Brazil. Nós sabemos que não é o melhor behavior do mundo. Está certo? Mas eles analisaram por que as coisas acontecem de certos jeitos e muitas coisas que a gente acha, ah, não, é assim, o paper deles mostra que não é, que é de um jeito diferente e que a gente precisa entender de uma maneira mais científica antes de começar a inventar a solução de faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Ou estudar como é que o ser humano veio parar na América. O professor Walter Neves, da USP, tem um modelo interessantíssimo que até hoje não está estabelecido completamente. É uma pergunta cuja resposta ainda se debate. Está certo? Então, tem brasileiros participando desse debate. Ou, aqui, a 700 metros de onde a gente está, essa empresa chamada Padtec, que trabalha com gente da Unicamp e da Fapesp para fazer amplificadores óticos. O amplificador ótico é uma coisa que, a gente não imagina muito o que é, mas é uma coisa que pega a luz que vem na fibra ótica, amplifica antes de jogar nos próximos 100 quilômetros de fibra ótica, que faz com que possa transmitir em uma distância grande. E o que vocês não sabem é o seguinte, todos os telefonemas que todo mundo nessa sala aqui fizer, passam por amplificador ótico feito por essa empresa chamada Padtec. Está instalado no Brasil inteiro, esse troço. Com tecnologia desenvolvida aqui, num raio de 300 metros desse lugar onde nós estamos. Ou, esse resultado espetacular que a Unicamp tem, que é a coleção de empresas que os estudantes formados na Unicamp, às vezes o professor, mas quem faz empresa de verdade são os estudantes, criaram nos últimos 30 anos. Olha que coleção espetacular. São 454 empresas dessas, tipo startup, algumas cresceram bastante, que ninguém no Brasil pensa que acontece. Porque todo mundo fica falando, tem que olhar para a Califórnia, lá que faz empresa, não sei o quê. Bom, aqui em Campinas também faz. Essas empresas feitas por esse estudante da Unicamp, no ano passado mantiveram 22 mil empregos. E as empresas somadas faturaram 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais é uns 40% a mais que o orçamento da Unicamp de um ano. Então, não é um negócio muito ruim ter uma universidade que nem a Unicamp. Outras universidades no Brasil têm resultado até melhor que esse, mas elas mostram menos. O que me leva a uma questão, quer dizer, nós precisamos, no Brasil, conhecer melhor esses resultados para poder contá-los quando a gente tem que contar. E não ficar naquela coisa de, nada aqui funciona, não dá certo, está sucateado, está não sei o quê. Porque mesmo com todas as dificuldades que nós temos, e que o mundo inteiro tem, vocês leem revistas, vocês devem saber. O presidente Trump quer cortar em 20% o orçamento do National Institutes of Health dos Estados Unidos. Está bom, eles não pararam de fazer pesquisa, de descobrir coisa por causa disso. Quer cortar em 11% o orçamento da National Science Foundation. Todo mundo enfrenta dificuldade, mas todo mundo tenta continuar fazendo resultado e mostrando o impacto daquilo que faz perante a sociedade. Então, o que eu queria dizer para contar para vocês, para concluir aqui, é como é que acontecem essas coisas. E insistir que a principal coisa que faz esses resultados são as pessoas. Não é microscópio eletrônico, não é máquina de ressonância magnética, não é supercomputador, é gente. As pessoas é que fazem as coisas acontecerem. E essas pessoas, que são profissionais bem educados em boas universidades, tem um monte no Brasil. Eu poderia sentar numa mesa de bar e fazer um debate até de madrugada, defendendo o que precisa ter mais dessas pessoas. Está bom, precisa. Mas a pergunta mais importante é, com aqueles que a gente tem hoje, o que dá para fazer a mais do que a gente já está fazendo? É isso que a gente deveria se preocupar mais. Pesquisa que aconteça em contato com a fronteira do conhecimento. Para saber o que está acontecendo no mundo e tentar acompanhar. Em algumas coisas você vai chegar perto da fronteira, em outras não. Mas isso é essencial, chegando ou não, para educar direito os estudantes, para eles aprenderem como é que é o mundo das ideias, e o mundo da pesquisa e o mundo da ciência. E ter uma conexão boa entre quem cria a ideia e quem usa a ideia. Significa que tem que ter pesquisa dentro da empresa, tem que ter pesquisa dentro do hospital, tem que ter pesquisa dentro do governo, e tem que ter pesquisa também na universidade, nos estudos de pesquisa. Para você poder ter uma... Não adianta você ter os pesquisadores todos trancadinhos na universidade, e na empresa ter um monte de contador e advogado. Porque como é que vai explicar a equação de navia e Stokes para o contador e advogado da Embraer? Não vai entender nada. Tem que ter um engenheiro, tem que ter um pesquisador lá para entender isso, para poder usar a favor da empresa. Ou no governo, ou no hospital. E eu vou terminar mostrando para vocês que, olha, os cientistas que tem aqui no estado de São Paulo publicam muitos artigos científicos com aqueles títulos esquisitos que eu mostrei para vocês, está certo? E que são artigos bons e importantes, que o mundo presta atenção. Isso aí é uma coleção meio preguiçosa de capas de boas revistas científicas que destacaram trabalho financiado pela FAPESP aqui no estado de São Paulo. Você vê que tem uma coleção boa. Há 20 anos, quando fez esse assunto aqui do genoma da chilela, era uma coisa totalmente rara ter uma capa de revista científica boa que destacasse pesquisa feita no Brasil. Hoje em dia tem muito, toda semana tem uma praticamente. E isso também ajuda a que a ciência que se faz no Brasil e que se faz no estado de São Paulo tenha conexões no mundo inteiro. Esse mapinha mostra as conexões que a FAPESP tem em termos de agências de financiamento à pesquisa em outros países, que trabalham com a FAPESP para juntas financiarem projeto de pesquisa inteiro. Não é financiar intercâmbio de três pessoas, é financiar um projeto de cinco milhões de dólares que vai durar três anos para estudar e para descobrir uma coisa relevante para aquele país e para o estado de São Paulo também. E eu termino destacando para vocês que a gente precisaria aumentar o foco na qualidade da pesquisa, em vez de ficar com essa obsessão que tem em muitos lugares sobre as quantidades. Quantos papers publicou? Quantas teses fez? Quantos não sei o quê? Quer dizer, eu acho que já passou da época em que essa obsessão com quantidade ajudava a ciência no Brasil a prosperar. Agora, nós estamos num ponto que a gente precisava preocupar com a qualidade. A qualidade significa preocupar com como é que essa ciência se coloca no mundo e que efeito ela vai ter sobre a vida dos brasileiros e sobre a vida do mundo. A gente tinha que saber olhar mais para isso do que ficar esse negócio de contando, currículo lápis, tabela da CAPES, qualizar, BC. A gente devia não ligar para essas coisas. E pensar na qualidade da ciência. E trabalhar nesse assunto dos desafios. Quer dizer, como é que a gente faz para as nossas melhores universidades serem ainda melhores e terem mais competitividade internacional? Como é que faz para elas colaborarem e interagirem mais com o mundo? E como é que faz para as empresas que têm no Brasil usarem tecnologia para se tornarem ainda mais competitivas ou para a gente ter mais empresas com a competitividade das melhores empresas que têm no Brasil, que são, com certeza, empresas que usam pesquisa e que têm pesquisadores e que fazem a sua própria pesquisa, por isso elas sabem interagir com as universidades e com os institutos? Como é que faz para expandir isso no tecido da sociedade e da economia brasileira? Muito obrigado. Obrigado.